Assim, ser mulher de um homem só, que papo careta é esse, mano? Ué, qual o problema, Tony? E se eu gostar de alguém de verdade? Gostar de alguém de verdade? Isso não existe, mano. Esse negócio de amor verdadeiro é ilusão. Eu, hein? Você vai cair nessa armadilha? Que te deu, hein, garoto? Ficou revoltado assim agora? Por quê? É, fiquei, porque eu não quero que você cole nesse amorfadinho desse Matheus aí e quebra a cara. Eu tô falando isso porque eu sou seu brother. Agora, se você não quer ouvir, paciência, né? Eu, hein? Que isso, gente? Baixou a revolta no cidadão? Foi isso? Eu, hein? Por favor, perpecere, senhor... Ei, ei, Dom Cornelio. Claro, claro, Dom Cornelio. Tachola minha, sim. Perpecere, senta aqui. Não seria melhor ele sentar numa cadeira de diretor? Capitão, por favor, assim ele fica mais confortável. E? Tô gostando, hein? Tô me colocando, Artura, da minha importância. O senhor quer um suquinho, um leitinho, um petit gator, alguma coisa? Não, 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 não. Vai lá, vai lá e tira a nossa dúvida. Eu? Mas por que eu? Porque eu sou o diretor. É uma pedra, você é meu diretor. Você é homem, vai lá, vai lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Dom Cornelio, permiso. Desculpa incomodá-lo no seu momento de descontracione. Mas eu queria... Nossa, rapaz, que belos anéis, hein? Sim, eles valorizam o seu dedo. São de ouro. Sim. Que belo. Ok, eu queria só perguntar para o senhor, assim como que não quer nada, se o senhor por acaso viu assim... Soslaio, professor. Foi ele, gorducho, que pensa que é o padre eterno. É isso mesmo. Sim. Foi ele. Partiu desta, parando a melhor. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. O apoio que vocês estão me dando, está me dando a força que eu preciso para continuar nessa luta. E eu tenho certeza que no final a verdade vai prevalecer. Viva a Angelina! 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 Bruno! Bruno! Angelina! Bruno! Angelina! Bruno! Angelina! Angelina! Quem forró votou esse? Está parecendo briga de torcida! Eu vou mostrar para o Bruno o que é que está certo nessa história! Olha, o pior é que esse menino não vai desistir enquanto não provar que está certo! Olha o funcionário que está formado! Angelina! Segura esse brilho, porque pelo visto a disputa vai ser acirrado! Gente, como é que ele é cara de pau? Ele consegue se posar de vítima agora? E aí, Del? Obrigado por ter me avisado e convocado esses aliados todos aí. De nada, querido! Eu adoro você pegar fogo! Eu não sei o que está acontecendo comigo, priminha! Eu não sei! De repente, eu não sinto mais vontade de ficar com um monte de mulher! Será que eu estou ficando doente, hein? Ah, Tony, sei lá! Vai ver! Você se curou desse frenesi destemperado também, né? Não! Pera aí! Pera aí! Tony, tem uma coisa muito séria! Porque essa pegação sua aí, ó, exagerada, pode ser um sinal de frutificação! Olha a frutificação! É sério? Seríssimo! E a Luana? A Luana veio com aquele papo assim de namorar firme e eu fiquei todo irritado, né? Ah, então pera aí! Então a Luana veio falar e você ficou nervosinho? É! A garota está viajando, prima! Pô, esse negócio de namoro é coisa de mané! Quer dizer, desculpa! Eu sei que você namora, priminha! Mas não é o meu perfil, assim! Né? Tá! 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 Tá, tá aí! Eu acho que eu sei o nome desse seu desespero, desse problema sério aí na sua vida, viu, Tony? Que é o nome! Então diz, diz! Que bom que você vai me ajudar, priminha! Diz! Diz pra mim o que que eu tenho, vai! Digamos assim que você, no momento, está apaixonado! O que que é isso? O que que é isso? Você tá maluca? Tá maluca, é? Eu vim aqui te pedir ajuda e você me ofende, Yasmin! Pelo amor de Deus! Passa na praça! Eu te conheço! Meu filho nunca te vi! Assim você está apaixonado! E apaixonado pela Luana! Que obra! Será que é por isso que eu não consigo mais comer? Não consigo mais dormir, não consigo mais curtir a balada! Ai, meu Deus! É isso! É isso que é paixão, é, priminha? Que dói, gente! Que dói! É isso! É isso! Eu acho melhor você mergulhar de cabeça e fundo no negócio, porque daqui pra frente só pior! Ah, não! 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 Por que isso tinha que acontecer? Logo comigo, priminha! Yasmin! Isso tem que ter cura! Tem que ter cura, Yasmin!